Fonte de pesquisa é o seu Jesus lá no YouTube, fica até mais fácil pra encontrar aí o nosso canal, tá bom? Vocês que tem compartilhado aí nossas mensagens, tem comentado, deixado aí seus likes, muito obrigado. E que o Espírito Santo continue iluminando a cada dia. Nós temos ultimamente aí recebido algumas, como sempre né amados, algumas pessoas que caem aí do sistema e zombam da palavra de Deus, eles criticam o Evangelho, eles distorcem tudo, deturpam a nossa mensagem, a mensagem de Cristo e querem lançar nas nossas costas a responsabilidade dos erros de interpretação que eles têm e pregam por aí. Mas enfim, todos que de alguma forma, direto ou indiretamente, estão ouvindo essa mensagem, nós não cremos em obra do acaso, nós cremos em propósitos e Deus tem os seus para manifestar os seus desígnios, tá bom? Vamos fazer uma breve reflexão e o tema deste dia é pensando de modo contrário. Pensando de modo contrário. Por que o nosso posicionamento é contrário ao sistema religioso de um modo geral? E por que o pensamento do sistema religioso é contrário ao nosso? Já dizia Deus por boca do profeta que não andarão dois juntos se não houver acordo. Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 4, ele vai fazer uma analogia lá das alianças. No finalzinho do capítulo 4, versículo 31, ele diz que o filho da livre jamais herdará com o filho da escrava. E o paralelo ali é a lei e a graça. Ou seja, aqueles que estão debaixo da lei, vivendo, não debaixo da lei, do pacto. Porque o pacto foi totalmente cumprido na pessoa de Jesus de Nazaré. Pós queda do templo, não existe mais o antigo pacto, não existe mais os sacrifícios, não existe mais as abluções, as práticas dos dízimos, as lavagens. Não existe mais esse conceito. Nós vemos hoje muita igreja evangélica fazendo festas de Pentecostes, por exemplo, que era uma cultura dos judeus. É claro que os judeus continuam fazendo essas festas, porque, na verdade, essas festas fazem parte da sua cultura. Mas os evangélicos, eles aderiram a esse movimento, a essa cultura que nada tem a ver com o evangelho de Cristo. E dentro da lei de Moisés, dentro do judaísmo, havia lá a guarda dos sábados, as festas de luas novas, as festas das primícias. Isso estava dentro de um contexto judaico. Não era para os gentios. Não se aplica aos não-judeus. Mas os irmãos insistem em praticar. A guarda de sábado, as festas de Pentecostes, as luas novas, as festas das primícias, e tantas outras festas tradicionais oriundas do judaísmo, que era uma prática lá deles. E onde é que entra o evangelho nisso aí? Em nada. Mas as pessoas encontraram uma forma de adaptar o evangelho nessa cultura judaica que não vigora para os gentios. Nós não temos nada com isso. E diga-se de passagem, a lei de Moisés, Romanos 10, 4, diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A não ser que você não crê em Jesus, você ainda está esperando o Messias para remir os judeus, então você vive praticando as obras da lei como a maioria dos judeus vivem. Mesmo sem um templo, mas com aquele conceito de judaísmo na mente. Mas como eu falei, por que nós pensamos de modo contrário? Porque os nossos irmãos evangélicos, e nada pessoal, amado, eu tenho pastores, amigos meus, que congregam nessas instituições, são meus amigos, são pessoas de Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas zelosas, tá bom? Pessoas que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, porque a nossa questão aqui não é nada pessoal, é uma questão doutrinária, nós estamos testemunhando de algo que Jesus executou na cruz, estabeleceu na nova aliança, e estamos aqui passando para a igreja de Deus. Não estou dizendo que eu sou o detentor da verdade, não estamos dizendo que a verdade está restrita a nós, pelo contrário, eu vivi 15 anos em um sistema religioso tradicional, pentecostal, isso e aquilo, e avivamento, etc, tudo aquilo eu sei. Então eu vivi nesses movimentos de exorcizar o pisseu dos demônios, e vai lá e vem cá, e perde salvação, e mergulha nas águas, e oração de reconciliação novamente com Deus, e aquela coisa toda. Só que isso não nos acrescentou nada, pelo contrário, só nos trouxe fadiga, cansaço. Mas uma vez que nós encontramos esta palavra, que já está nas escrituras, não foi nada inventado, algumas pessoas dizem assim, como foi que vocês aprenderam agora? Quer dizer que nós estamos a 40, 50, as igrejas centenárias, todo mundo errado? Ué, vocês têm as escrituras, os pais da igreja erraram, os teólogos erraram, e hoje eles têm que engolir, porque, como o nosso irmão Geraldo diz, os analfabetos, falo de teologicamente, estão aí ensinando aquilo que era para os doutores da igreja estarem ensinando, mas infelizmente, o conhecimento dele de nada nos acrescentou, não contribuiu para o nosso avanço, é como Paulo, quando ele, ainda Saulo de Tarso, quando ele sai ali do judaísmo, ele diz que os primeiros apóstolos ali, nada ali acrescentaram, ele já sabia, ele conhecia tudo o que Pedro, Tiago e João conhecia, porque ele viveu lá dentro do judaísmo, ele era praticante, ele era zeloso, sem entendimento, perseguidor da igreja, mas quando Deus abriu os seus olhos, ele relata lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, ali em diante, ele diz que ele considerou tudo como esterco, para que ele pudesse ganhar Cristo, e ser achado em Cristo, na justiça que é mediante a fé, e não nas suas obras, naquilo que ele praticava na religião, então por que nós pensamos de modo contrário? Por causa desta palavra que nos resgatou, por causa desta palavra que abriu os nossos olhos, eu quero ler alguns textos aqui, para que possamos desfrutar de um conhecimento, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 em diante, diz assim, olha lá, E de noite, disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém arde a cometer, para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade, então Deus se manifestou ali em visão para Paulo, e disse, Não temas, Paulo, fale e não te cales, nosso chamado é falar, pregar, tapar a boca dos contraditores, anunciar esta palavra que liberta, que transforma as nossas mentes, esta palavra que nos limpa de toda a condenação, de toda a imputação religiosa, psicológica, que a religião, por anos, embutiu na mente dos filhos de Deus, que mais escravizava do que libertava, como eles diziam que era, eles ofereciam Jesus, que iria trazer a libertação, mas na verdade, traziam escravidão, no modo deles, pregar esse Cristo, que não é, esse que a palavra nos revela, então ele disse, de noite, disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá, para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade, olha que coisa maravilhosa, amados, é para falar a Paulo, não te cales, versículo 11, e ficou ali um ano e seis meses, ensinando entre eles, a palavra de Deus, sendo Galio, pro consul, ou pro consul, da Acaia, ele era o governador ali, da Acaia, levantaram-se os judeus, de comum acordo, contra Paulo, e o levaram ao tribunal, então eles se levantaram, contra Paulo, olha que Deus deu, a palavra de ordem, não te cales, pregue, fale dessa palavra, eu tenho muita gente, não era todas, era todo mundo naquela cidade, eram todos que ouvi Paulo pregando, então obviamente que, nem todos que entram aí, neste canal, que estão ouvindo a palavra da graça, nem todos vão receber, como nós temos visto aí, algumas manifestações, contrário, porque nós pensamos de modo diferente, e obviamente eles também pensam de modo diferente, isso é errado? Não, meu amado, nós somos livres para pensar de modo diferente, você que pensa como eu penso, você se une, e nós vamos promover o crescimento, e o desenvolvimento, e a propagação desta palavra, você que não pensa como eu penso, então esse canal não é para você, essa mensagem não é para você, a carapuça não vai lhe servir, então, tá bom meus amados? Então fique em paz. Então, os judeus de comum acordo, eles se levantaram contra Paulo, e levaram Paulo ao tribunal, e qual era a acusação deles? 13, Atos 18, 13, dizendo, este, persuade os homens, a render culto a Deus, de um modo contrário à lei, olha, olha o que os judeus fizeram, e quem eram os judeus? Os, entre aspas, servidores de Deus, aqueles que guardavam a lei de Moisés, quando nós dizemos hoje, amado, que quem mais nos persegue, quem mais persegue a mensagem da graça, são os evangélicos, eles dizem que nós estamos falando mal contra os nossos irmãos, nós não estamos falando mal contra os nossos irmãos, mas quem mais persegue hoje a palavra da graça, são os mesmos que se dizem irmãos, por quê? Porque eles querem defender com unhas e dentes, as tradições de Moisés, por quê? Porque tem que ter a campanha do cajado, tem que ter os sacrifícios, oriundo do judaísmo, pregado por Moisés, tem que ter a prática dos dízimos, tem que ter os jejuns, que eram da lei, e alguém vai dizer, mas Jesus de Nazaré fez, mas Jesus de Nazaré, estava cumprindo a lei, e nós não estamos mais no ministério do filho do homem, nós não estamos mais no ministério de Jesus de Nazaré, nós não estamos mais no ministério do Corteiro de Deus, nós não estamos mais no ministério do filho de Davi, nós estamos agora no ministério do Espírito, da nova e eterna aliança que ele inaugurou no seu sangue, então eu não tenho o que fazer e praticar, o que Jesus de Nazaré fez e praticou com os discípulos judeus, ele veio para os seus, ele pregou para os judeus, aquela mulher cananeia quando falou para ele, a minha filha está perturbada, ele disse, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, e aquela mulher entendeu, que Jesus de Nazaré, não tinha vindo derramar seu sangue, para os gentios, mas sim para os judeus, para a remissão daqueles que estavam debaixo, da lei, ou seja, do pecado da lei, que era a transgressão naquele contexto, então meus amados, os próprios judeus, eles estavam levando Paulo diante de um tribunal humano, para acusar Paulo, porque Paulo estava persuadindo os homens a render culto a Deus, de um modo contrário à lei, porque eles tinham em mente que, que os irmãos não podiam render culto a Deus, se não fosse por meio da lei, tinha que ser do jeito, da lei, do jeito que Moisés estabeleceu, mas só que Jesus veio justamente cumprir isso, para estabelecer uma nova e eterna aliança, onde nós prestamos o nosso culto racional a Deus, mediante a fé, e não mediante a obra de sacrifícios, ou de qualquer tipo de conceito religioso, então eles ficaram perturbados com aquilo, porque Paulo estava ensinando o povo a vender culto a Deus, de um modo contrário à lei, e Paulo estava dizendo, não é mais pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, o próprio Paulo bateu de frente com Pedro, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11, e em diante, nós vamos ver o decorrer ali do sermão, Paulo batendo de frente com Pedro, porque Pedro queria praticar ali alguns rudimentos da lei, e Paulo vem dizendo, Pedro, se eu torno a edificar aquilo que eu derrubei, constitui a mim mesmo como um transgressor, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, como nós vamos submeter os nossos irmãos a praticar as obras da lei, visto que a lei já caducou, então temos que entender este conceito, mas os judeus não queriam, os judeus queriam que circuncidasse, os judeus queriam que praticassem todos os ritos de Moisés, e é isso que eles vão continuar dizendo, Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 1, olha lá, então, alguns que tinham descido da judéia, ensinavam os irmãos, dois pontos, então, alguns dos que tinham descido da judéia, ensinavam os irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o que? O rito de Moisés, segundo o ritual da lei, se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos, olha que interessante, se vocês não circuncidarem, segundo o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos, e qual o rito hoje que está imperando? O rito religioso, se vocês não deram dízimo, vocês não podem ser salvos, se vocês não buscarem poder no monte, vocês não podem ser salvos, se vocês não estiverem debaixo de uma cobertura, pastoral humana, vocês não podem ser salvos, se vocês não praticarem os sacrifícios no altar religioso, vocês não podem ser salvos, se vocês não se submeteram à doutrina interna do pastor, você não pode ser salvo, então é isso que eles estão pregando hoje, como sinônimo de salvação, e isso está escravizando o povo de Deus, porque isso não é verdade, de acordo com as escrituras, porque nós temos e somos quem somos, pela graça de Deus em Cristo Jesus, então isso é um problema muito sério, que nós enfrentamos hoje, amados, então eles disseram, se não vos circuncidar, de segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos, não podereis ser salvos, versículo 19, houve ali uma reunião, de Paulo com os demais apóstolos, eles se congregaram ali, para resolver esta causa, visto que Paulo estava pregando para os gentios, e os judeus que tinham descido da Judé, estavam querendo submeter os gentios, a este jugo de escravidão, então houve ali aquela reunião, em Atos capítulo 15, e Tiago levantando, tomando a palavra, no versículo 19, Tiago diz assim, Por isso julgo que não se deve perturbar, aqueles que dentre os gentios, que se convertem a Deus, olha o que Tiago falou, depois daquela comunhão, eles disseram, nós ficamos aqui com os judeus, nós vamos para a circuncisão, nós cuidamos aqui dos da casa, Paulo e Barnabé, pode ir para os gentios, e olha, nós julgamos, que não se deve perturbar, aqueles que estão se convertendo a Deus, entre os gentios, não importa se eles não estão circuncidando, não importa se eles não estão dando dízimo, mesmo porque não era uma prática, mas dos apóstolos da dízimo, Jesus não ensinava isso para os seus apóstolos, alguns judeus praticavam por causa do templo, que estava de pé, mas os apóstolos de Jesus não praticavam isso, Jesus não pedia dízimo, Jesus não recebia dízimo, diga-se de passagem, então amados, Tiago deixou bem claro, por isso julgo que não se deva, não se deve perturbar, aqueles que entre os gentios, se convertem a Deus, então deixe os gentios quietos, quem foi que misturou o judaísmo com o evangelho? até os próprios apóstolos, no caso aqui nesse contexto, eles estavam entendendo, que não eram, para eles fazerem isso, mas os doutores da igreja, com o dedo de Roma, diga-se de passagem, saiu tudo isso dessa tradição romana, aí houve uma pseudo-reforma, que de reforma não tem nada, apenas trocaram nomes de algumas coisas, então eles trouxeram para a igreja, esses costumes que eram dos judeus, e que Roma, digamos assim, testificou, claro, que eles iriam ser beneficiados, e a igreja continua com essas práticas judaicas, em nome de evangelho, que de evangelho não tem nada, Galatas capítulo 1, versículos 6 e 7, olha o que disse Paulo, Estou admirado, de que tão depressa estejais desertando, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão, alguns que vos perturbam, e querem perverter, o evangelho de Cristo, então, alguns estavam ali perturbando, aqueles irmãos gentios, que estavam vivendo a graça de Deus, então, observe, a contradição, alguns estavam ali, permeando a liberdade do povo de Deus, espiando a liberdade de Paulo, e os demais irmãos, mas estavam trazendo uma perturbação, ou seja, as mesmas confusões, trazendo de novo, conceitos judaicos, para aplicar na vida dos gentios, e Paulo disse, eu estou perplexo, eu estou admirado, porque alguns dos gálatas, estavam de fato cedendo, voltando ao judaísmo, então, Galatas capítulo 5, versículo 1, Paulo chega a divertir essa igreja, dizendo, estejas, pois firmes na liberdade, estejas, pois firmes, na liberdade, com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a colocar, de novo, debaixo de julgo, de escravidão, no versículo 4, Paulo vai dizer, se vocês tentarem, se justificar, das obras, debaixo das obras da lei, se vocês, tentarem se justificar, pela lei da graça, vocês têm caído, então, vocês não podem voltar, vocês não podem retroceder, vocês estão retrocedendo, e Paulo disse, eu estou admirado, que tão depressa, estejais desertando, daqueles que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão, que alguns, que vos perturbe, querem perverter, o evangelho de Cristo, olha que interessante, Galatas capítulo 5, versículo 10, ele vai falar também, confio de vós, no Senhor, que de outro modo, não haver de pensar, olha, mas, aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação, então, existe pessoas hoje, que estão perturbando, aqueles que estão ouvindo, e vivendo, esta palavra da graça, mas, nós pensamos, de modo contrário, porque a palavra de Deus, diz isso, porque nós não estamos no velho, nós estamos no novo, nós não estamos vivendo o judaísmo, nós estamos vivendo, como, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, Espírito e Verdade, eu não vou dizer, nem como o cristianismo, que é uma outra religião, tá bom meus amados, não vou dizer, nem em evangélicos, que é uma outra religião, conceito de, de seguir, e obedecer a Cristo, não tem nada a ver, com o cristianismo, os evangélicos, não tem nada a ver com isso, amados, tá bom, então Paulo disse, olha, seja quem for, que está perturbando vocês, vão sofrer, a condenação, eu encerro em, 2 Coríntios 11, 4, olha o que Paulo disse, porque, se alguém vem, e vos prega, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis, outro espírito, que não recebestes, ou outro evangelho, que não abraçastes, com razão, sofrereis, olha o que Paulo está dizendo, vocês vão sofrer, se vocês receberam, outro Jesus, que outro Jesus, uma outra manifestação, ou a manifestação, do Nazareno, o filho do homem, cordeiro de Deus, que veio ali, em carne, eu estou desfazendo, ou tirando o mérito, de Jesus de Nazaré, daquilo que ele fez, não, porque aquilo, indiretamente, nos cobriu, foi no sangue, que ele estabeleceu, essa nova e eterna aliança, que aproximou, os gentios, com Deus, e ali ele remiu, o pecado, dos judeus, que havia debaixo, do primeiro pacto, Então, amados, se vocês receberem, outro evangelho, se vocês receberem, outro Jesus, se vocês receberem, um outro espírito, e esse espírito aqui, com esse minúsculo, é uma doutrina, uma outra doutrina, um outro ensinamento, se vocês receberem, um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito, que nesse contexto aqui, seria uma outra doutrina, um outro ensinamento, com razão, vocês vão sofrer, porque quem se vê em Jesus de Nazaré, isso se vê debaixo da lei, mas nós não somos judeus, nós nunca estivemos debaixo da lei, amado, mas os religiosos, estão hoje imputando, ressuscitando a lei, e colocando na igreja, sobre a vida dos filhos de Deus, é por isso que nós pensamos, de modo diferente, porque nós estamos aí, tapando a boca, desses contraditores, como eu falei, nada contra os nossos irmãos, é uma questão doutrinária, porque nós queremos, que a maioria, oxalá, que todos pudessem chegar a esse conhecimento, e descansarem de fato, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Que o Espírito Santo continue, lhes manifestando essa graça, esse conhecimento, que vocês estejam, no pleno descanso, do nosso Senhor, Jesus, o Cristo. e o Cristo. Obrigado.